Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal Tudo bem com vocês? Comigo tudo de hoje é como sempre Quem está chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal Vem para ser parte da minha família do Solidade, vou ficar muito feliz em ter vocês aqui O vídeo de hoje, gente, é um vídeo super simples para quem quer reciclar Principalmente revistas, livros, velhos Vamos fazer uma linda obra de Natal para decorar nossa casa? Aqui a minha, aqui, ó Vou ensinar para vocês, bora lá começar? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto